Um comerciante foi agredido por assaltantes na manhã de hoje no bairro Petrópolis, na rua Cirilo Rosarim. O mini mercado de propriedade dele foi invadido por dois homens armados, ele reagiu, os bandidos o acertaram com coronhadas, deram dois disparos para o alto, fugiram em seguida. O comerciante foi atendido pelo SAMU no local e liberado já em seguida. Uma operação da Brigada Militar ontem à tarde abordou veículos e mais de 200 pessoas nas ruas de Caxias do Sul. A chamada Operação Contenção resultou na prisão de um homem por posse de entorpecentes. Na parte da noite, no bairro Cruzeiro, um homem de 53 anos foi preso com três armas, uma pistola, um revólver e uma espingarda calibre 12, além de uma boa quantidade de drogas, em mais uma ação da Brigada Militar nos bairros da cidade. Ainda tivemos, nas últimas horas, o registro da Operação Centro Limpo. A fiscalização da Prefeitura vai até as ruas da cidade no intuito de combater o comércio ilegal de produtos. Quatro vendedores ambulantes foram detidos ontem e mais de 2.500 produtos foram apreendidos, como CDs, DVDs, meias, enfim, material que é vendido de forma irregular nas ruas de Caxias do Sul. Informações da área de segurança pública nas últimas horas, com imagens e edição de Mauro Teixeira para o portal Leovê, com William Mota.